Olá meninas e meninos do crochê, vamos descobrir comigo quanto que rende um cone de franjas para fazer o jogo de banheiro Beatriz? Então vem comigo que eu vou passar para vocês todinhos os detalhes aí, observações e dicas e também sim vou deixar a videoaula dessas peças. Já organizei aqui a minha mesa e primeiramente quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, para você que me acompanha aí todos os dias e para você que está chegando agora, muito prazer, meu nome é Érica e seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? Convido você a estar se inscrevendo aqui abaixo, estará ajudando muito no meu trabalho, nós temos vídeos aqui no canal sobre crochê todos os dias a partir das 20 horas e 5 minutos, tá? Érica gosta de fazer os vídeos um pouquinho mais longos, conversar com vocês um pouquinho, então eu achei melhor aliás, o meu público aqui me abraçou melhor na parte da noite, então você que já viu aí todos os seus vídeos, as suas crocheteiras e crocheteiros preferidos aí durante o dia, chegou a noite, o pessoal da casa ali dormiu, você ficou crochetando até um pouco mais tarde ou então não dorme mais cedo, né? Não assiste vídeos à noite, mas assim como eu acorda de madrugada antes de todo mundo e os vídeos preferidos ainda não caíram, você tem aquela partinha ali da madrugada pra dar uma chance aqui para os vídeos da Érica, beleza? Então convido você a estar se inscrevendo, se puder deixar um comentário aqui abaixo, tá? Deixar o seu like é muito importante, se puder ripar o seu vídeo, compartilhar com quem você sabe que gosta de crochê e principalmente se puder assistir pra você que tá aí do outro lado, pelo menos um desses anúncios que passa durante o vídeo sem pular, são esses anúncios que paga a gente aqui desse lado que criamos conteúdo para o YouTube, tá bom? Gente, separei aqui, pra vocês terem uma noção, eu preciso fazer, fazer, que já estão ali reservados os 50% do pagamento, 15 jogos de banheiro Beatriz. Érica, que jogo é esse? E também vou deixar a resposta aí que eu já tive vários comentários, Érica, por que você não faz o jogo Radila? Então tá bom, gente. Primeiro, eu tenho pedidos, eu tenho que fazer no mínimo 15, mas o meu intuito é fazer muito mais jogos de banheiro Beatriz. Eu vou deixar a videoaula do tapete Beatriz aqui abaixo, é do ateliê Lorem Crochê e, gente, a Lorena fez essa videoaula, aliás, cada vez ela vem aprimorando mais ainda suas videoaulas e essa daqui não tem como errar. Ela faz ponto a ponto ali, contando com a gente, ela grava no peludinho, mas não tem realmente como errar. É uma videoaula dela facílima e pra você aí que tem um pouco de receio de arriscar novos modelos, eu fiz um único jogo, até agora. Ela tem a videoaula do tapete, da tampa do vaso e do encaixe pé do vaso, se eu não me engano, nesse modelo. Por quê? Porque os 15 jogos que eu tenho reservados serão com os tapetes do mesmo tamanho. Lá na videoaula da Lorena, se eu não me engano, os tapetes ficam com 75 ou 76 centímetros. O ponto dela é maior que meu, ela usou lá o fio barroco e eu estou utilizando franjas, porque o meu estoque de franjas tá bem grande, tá? Então, a gente vai aí com o material que a gente tem disponível no momento e aí, se for o caso de comprar, a gente pesquisa qual vai ser mais rentável. Lá na videoaula desse jogo de banheiro, a Lorem faz, gente, com um barroco, ela faz o jogo completo e sobra uma bolinha. Claro que depende da tensão de pontos de cada um, ponto da Lorem, como eu disse, é maior que o meu, ela utiliza agulha 3,75. Eu, nesse modelo, o meu ponto é menor, eu estou utilizando o franjas e utilizo a agulha número 4, tá? Então, tem variações aí de marcas e vocês vão se surpreender aqui com a rentabilidade do franjas. No primeiro jogo, eu fiquei mega, hiper, super feliz aqui na primeira produção de bases. Falei, uau! Preciso passar isso para as meninas e para os meninos do meu canal. Porém, no segundo, eu falei, ai, no negócio não é bem assim. E no terceiro, deu um outro resultado. Então, eu tinha separado aqui cinco cores para fazer as bases, tá? Porém, eu só fiz de três e também vou mostrar o porquê. E, como eu disse de arriscar novos modelos, eu fiz um tapete com o intuito de fazer um jogo de banheiro peludinho, mais luxuoso. Eu fiz apenas um tapete, gostei, fiz o jogo de banheiro. Através daquele único jogo de banheiro, ele foi vendido na época que eu fiz ele à pronta entrega. A compradora desse jogo, ela me acompanha aqui no canal e ela havia reservado cinco jogos de banheiro já. Então, o kit dela do Tati já estava finalizado e eu mandei a foto do Beatriz. Falei, olha, eu tenho esse daqui na pronta entrega. E ela comprou, gente, para pôr no banheiro dela. Tem coisa melhor? E, através daquele único jogo que eu mostrei aqui no canal, que eu falei que estava disponível para pedidos, tá? Agora, minha agenda 2024 está fechada, não tem mais vaga, tá bom? Mas, eu quero compartilhar com vocês aqui as minhas experiências, as minhas combinações de cores, tá? Então, vocês ficam aqui comigo, porque, sim, no meio dessa loucura de jogos, eu também estou fazendo pronta entrega. Então, através daquele, eu peguei a encomenda de mais quinze. Érica, você não pega a encomenda, tá? Eu disponibilizei aquele jogo, dei o valor da unidade, dei o valor de quanto seria o kit na promoção. Então, eu falei o valor, eu falei qual era o modelo do jogo e as cores eu que faço, tá? Eu que escolho as cores, elas não escolheram. Algumas até falou, Érica, eu prefiro mais cor de marrom, de cinza. Uma outra, a última, que entrou em contato, falou, Érica, se possível, eu preciso de vermelho, porque já vai estar perto do Natal. Então, foi dessa forma as minhas encomendas. Eu escolho as cores, até para ficar uma variedade grande para vocês que me acompanham aqui, tá bom? Por que você não faz o jogo rádio lá, Érica? Que vai apenas um cone de barbante, dá para fazer. Gente, simplesmente porque o Beatriz, eu vou deixar a fotinha dele aqui, do cinza, que foi o único que eu fiz, eu me encontrei no jogo Beatriz. Eu sempre vi o jogo rádio lá, eu tive, sim, muita vontade de fazer. Para quem está chegando há pouco tempo no YouTube, não se atentou, o jogo de banheiro rádio lá, que na verdade era apenas um tapete rádio lá, se eu não me engano, ele também é criação da Lorena. Então, ateliê Loren Crochê, acho que a rádio era uma das membras do canal dela, ainda é, não sei, porque vocês sabem que a Loren, ela faz essas homenagens para os membros do canal dela. Então, o tapete rádio lá é criação da Lorena, se eu não me engano. Se eu estiver errado, alguém me corrija aí. E ela fez aquele tapete, e a Dani, Dani Santos Crochê, abraçou aquele tapete, amou o modelinho, e através daquela videoaula, a Dani fez uma variedade muito grande aí de jogos de banheiro. Eu acho que até ela mesmo perdeu a conta, porque a Dani, ela trouxe, assim, o rádio lá, o tamanho da dimensão do rádio lá, aqui para o YouTube, porque muita gente começou a fazer. E a Dani encontrou um jeito de diminuir, se eu não me engano, ela diminuiu uma carreira do peludinho, para um único barroco dar para fazer as quatro peças. Então, ela diminuiu uma carreira de peludinho, adaptou ali na parte do bico, acho que ali ela aumentou um pouquinho mais, mas, enfim, a Dani fez a adaptação para, com um peludinho, né, um barroco decore luxo, ela fazer as três peças. E aí, ela desenvolveu, ela trabalha com fio 8, e aí, como muita gente pediu, né, as videoaulas, a Dani gravou. Então, ela gravou o tapete, a tampa do vaso, o encaixe de pé do vaso, que é o maior sucesso. Porém, a dona desse jogo, eu não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas, enfim, a dona mesmo, que criou o tapete, vocês podem ver que ela não faz muito, pelo menos, assim, eu acho que faz um tempão que a Lauren não faz o rádila. Então, por quê? Porque ela se apaixonou por muitos outros modelos que tem no canal dela. Então, gente, nessa questão, eu me apaixonei pelas tulipas e pelo esse detalhe no bico. Então, é por isso que eu não vou fazer o jogo rádila, tá? Pode ser... Já salvei diversas fotos do rádila pra fazer de quando ele tá em sucesso, há mais de dois anos pra cá. Porém, eu via ele, eu tinha vontade de fazer sim. Confesso que eu só de pensar naqueles lacinhos, eu tenho um pouco de preguiça. Já pensei em fazer ele com um ponto puff, e colocar uma aplicação de flores ali. Eu creio que seria sucesso, e eu não vi nenhum canal fazendo. Então, pra você que grava conteúdo ou tá procurando uma pronta entrega aí, é uma opção também, né? Então, eu pensei, ah, em vez de colocar o lacinho, eu coloco flores. Porém, até hoje eu nunca fiz. Confesso que eu olho aquele bico, eu acho maravilhoso, mas eu tenho um pouquinho de preguiça. E pra quem tá acompanhando os vlogs da Dani, ela também falou que o jogo é super rápido, mas quando chega no bico, dá uma travadinha. Não sei se é porque ela já fez muito, mas enfim, o bico parece que demora muito. Muito mais em relação aos outros modelos que a Dani tá acostumada a fazer. Então, eu me encontrei no Beatriz, tá? Então, pra quem falou, Érica, faz o jogo rádio lá, que é mais econômico. Com um peludinho, você faz o jogo completo. É porque eu realmente tenho muitos cones de franjas aqui. Eu acho que eu tenho pra fazer mais de 50 jogos. Eu contei. Ah, bem mais de 50 jogos. A quantidade que eu tenho aqui, mostrei esses dias, tá? Então, é por isso que eu escolhi o Beatriz. E como eu falei, eu me encontrei nas tulipas e naquele bico. Eu acho que fica mais rápido pra fazer. Então, vamos trabalhar no que a gente tá apaixonada pro trabalho ficar um pouco mais leve, tá? A Erika falou demais de novo, mas tudo bem. Então, sendo assim, gente, eu saí abrindo o cone. Eu separei dois marrom, dois rosê, dois café com leite, dois preto e dois pink. que pensei. Trago cinco jogos pro pessoal. E lá, gente, vocês vão encontrar esse franjas em diversas marcas, tá? Então, esses que eu trabalhei aqui, eles não são da FFA, porém, lá na FFA vocês encontram cores lindíssimas, como é o caso desse daqui. Eu tô gravando bem de manhãzinha, gente. Então, por isso que tá dando um pouco de brilho aí, que eu tô com luz acesa. Mas, enfim, todas essas cores a FFA também tem, tá? Então, esses daqui são cones que eu tinha aqui de dois, três anos atrás. E a luz piscou, tomara que não acabe a força aqui. Mas, enfim, eu falei, ah, no Beatriz eu vou precisar de dois cones. Já cheguei abrindo e também pra fazer a foto de capa. Porém, gente, o primeiro que eu fiz foi o café com leite. E, acreditem, com um cone deu pra fazer a base dos três jogos. E aí, eu fiquei super feliz. Aqui tá do lado que eu fiz mesmo. Mas, vocês sabem que o lado do peludinho é o lado do avesso, tá? Depois eu vou pentear aqui pra vocês verem a diferença. Então, gente, eu fiquei... Uau! Com um cone só deu pra mim fazer o jogo. E, gente, pensa num barbante que tá maciozinho. E aí, eu comprei também esses marcadores na Shopee que eu achei mais fácil. e achei que ia arrasar aqui e fazer pros cinco. Eu comprei cem marcadores na Shopee. Gente, não deu. Então, por isso que eu não fiz as outras cores e trouxe pra vocês três cores aqui. Mas, já dá pra ter uma noção que a gente acha que com um vai dar ou com dois vai dar. Mas, porém, independente da marca do Franjas, pode ser que ele venha mais grosso ou não. Porque, depois disso, eu trabalhei com o pink. E, gente, o pink ele tá muito grosso. Ele tá muito... Ele tá brilhante também, bonito. Só que ele tá muito grosso. E olha aqui o tamanho do tapete. Pra vocês terem uma noção. Eu até achei que eu tinha errado, tá? Contei os pontos certinho, mas não. Olha só. Ele ficou bem maior aqui do que o primeiro que eu tinha feito. Então, realmente, esse pink ele tava muito grosso. Ele foi um cone inteiro de franjas pra fazer ele e mais ou menos metade do outro. Olha só. Então, foi bastante mesmo pra fazer. E aqui, vocês notem que eu já percebi que os marcadores não ia dar. Então, gente, demora um pouquinho, sim, vim fazendo essa contagem carreira por carreira colocando os marcadores pra cima. Porém, quando a gente tem um pouquinho mais de habilidade aí, só prestar atenção, é só marcar mesmo onde vai começar a encerrar as curvas. Então, dá pra fazer aqui sem marcador também. A Lorena explica certinho lá na videoaula dela. Então, aqui, gente, com essa quantidade se der pra fazer um tapete ou um parzinho com um detalhe de uma ou duas carreiras só. E aí, eu falei, não, vou fazer o preto, né? Isso, gente, eu fiz no domingo, tá? Quem tá me acompanhando lá no Instagram, vi. O preto, gente, ele também, um cone não deu, porém, ele quase deu pra fazer o jogo com esse preto. E olha só, eu pedi mais preto da FFA, vai chegar o mês que vem. Esse daqui, gente, ele quase deu pra fazer dois jogos, ele não deu... Ah! E outra dica também pra você que quer fazer, ele só não deu porque ele acabou na tampa do vaso na última carreira. Porém, se você fizer, eu estou fazendo aqui os dois tapetes do mesmo tamanho. A Loren, ela começa os tapetes com 35 correntinhas e volta na quinta. E a tampa do vaso, ela começa com 20 correntinhas e volta na quinta. Ou seja, se eu tivesse feito um tapete maior e um menor, com certeza, um franjas dá pra fazer sim. A questão é, eu fiz o primeiro jogo cinza com os tapetes do mesmo tamanho e foi assim que eu ofertei para as clientes, Pra colocar aí no meu catálogo, tá bom? Eu vou pesar aqui pra vocês verem a diferença das bases. E aqui, nesse caso do preto, gente, ia ficar muito difícil de enxergar. Então, os marcadores deu pra fazer ele. E aí, eu parei e falei, não, tá bom, já tenho três, assim, noções, né, pra passar pro pessoal lá de quanto que gasta realmente no franjas. Pra vocês verem, gente, ó, uma base de um tapete desse primeiro aqui, que tá super levinho na minha mão, ele ficou com 120 gramas. Uma base do preto que quase deu o cone. 131 gramas. E agora, vamos ver uma base do pink que quase que vai dois cones, foi um e meio. 160 gramas, tá? E a tampa do vaso, vamos ver? A tampa do vaso desse mais levinho aqui, ficou com 82 gramas. A tampa do vaso do preto, 91 gramas. E a tampa do vaso aqui do pink. Vamos ver? 108 gramas. Então, realmente é bem nítido e bem visível. Eu creio que isso deve acontecer com qualquer marca. Por quê, gente? Porque seja barbante, seja pelinho, qualquer tipo que for, é a matéria-prima que chega. Então, não é culpa da fábrica a espessura do fio, se vem mais fino ou mais grosso, tá bom? Então, eu gastei aqui de franjas pra fazer o jogo café com leite, 319 gramas. pra fazer as três com o preto, eu gastei, vamos ver, 352 gramas e o pink. Quanto será que ficou, gente? Mas tá muito lindo. Foi uma pena que o pink não deu pra fazer com um cone inteiro, porque eu já tava aqui pensando em duas combinações bem diferentes pra fazer. gente, 430 gramas. Vamos ver aqui quanto que eu crochetei de peludinho. Ver se não vai cair. 1 quilo, 102 gramas, tá? E quanto ficou a medida da sua base, gente? Eu vou medir só pra não ficar mais longo ainda, tá? Que o pessoal tá com a semana começando aí, não vai ter muita paciência de ver a Erika. Só por questão mesmo de curiosidade, quanto que ficou a base desse mais leve. Essa base, ela está com 42 centímetros por praticamente 18. E a base desse grandão aqui, ela está com 44 por 19. Em si, a diferença não é tanta, né? 2 centímetros de comprimento por 1 centímetro aqui de largura. E, gente, vamos pentear pra ver como que vai ficar? Eu já confesso que eu já penteei com várias coisas diferentes, né? Até a Lauren tá passando rastelinho lá. Eu já comprei várias escovas e pentes diferentes. A última vez eu fui num real aqui da minha cidade, que a proposta é R$6,99, e comprei essa escova aqui, esse pentinho, pra esses novos jogos que eu estou fazendo. então, vamos ver, né? Vocês estão vendo aqui a diferença? Você segura sua peça e passa. Aí, fica a critério de cada um fazer isso antes... Opa, gente, tô passando do lado errado, misericórdia. Ignorem. Então, você trabalha com o seu jogo, no caso aqui, eu arrematei aqui, cortei o fio. Esse é o lado que a gente trabalhou, esse é o lado do avesso. O lado que a gente vai vir trabalhando com o barbante normal é do lado do avesso, que é o lado mais peludinho, tá? E aí, gente, muitas vezes, fica de dica aí também, muitas vezes, a gente termina o tapete e faz isso na peça. Pode fazer, é só você firmar a mão e passar a sua escova, seu pente, seu rastelinho, passa de um lado, passa do outro, vira do outro lado e puxa, porque ele vai puxando um pouco os pontinhos do outro lado. se sair um pouco de pelinho, gente, deixa eu ver se caiu aqui, caiu um só, mas sumiu. Se cair pelinho é normal, tá? Super normal, então, você passa de um lado, do outro, querendo ou não, além de puxar um pouco dos pelinhos que estão lá embaixo, ainda dá uma aumentadinha na sua peça, ela ajeita melhor os pontos, vamos dizer assim. Mas, com o tapete pronto, você pode fazer isso sim, eu também faço, tá? Porém, você toma um pouco mais de cuidado pra não esgarçar, né, o seu tapete, você vai ali com cuidadinho com ele, pra não fazer o que você tá fazendo aí com muita força pra não acabar estragando os pontos. Porém, uma coisa que eu vejo muito com quem trabalha com aqueles jogos bem chiques, isso eu tô falando daquelas top mesmo, gente, tipo, acho que a Vanessa Marcondes, enfim, aqueles nomes maiores aí de crocheteiras que fazia assim no peludinho, elas fazem o que? Elas fazem a base, isso eu já vi de anos pra cá, elas fazem a base, penteia a base pra depois vir trabalhando aí o resto do tapete. Eu acho que, de repente, fica até mais fácil fazer isso, pentear aí a sua base, deixa eu pegar uma outra cor aqui pra gente ver como que vai ficar. Eu acho que vai ficar até mais fácil aí a gente pentear a nossa base, e depois vim com a outra cor. E, gente, questão de Erika, por que você não faz como decora e luxo? Você não vai trabalhar nunca, ó, esse já tá saindo um pouquinho mais de pelinho. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó, é normal, tá? Erika, por que você tá fazendo com franjas? Primeiro lugar, gente, porque o meu estoque de franjas é muito grande, tá? Vocês sabem que eu tinha outra parceria, então todos os meses vinha em torno aí de dois cones e eu não usava. Então, juntou cones aí de dois anos, né? E às vezes tinha alguns cones que vinham a mais. Vocês sabem que eu estou com a FFA há 14 meses, então todos os meses vem dois cones também, tá? Então, gente, querendo ou não, acaba ficando. Então, eu tenho uma quantidade muito grande e a gente precisa usar, certo? Detalhe, você precisa pesquisar a rentabilidade aí do seu. O franjas é mais barato, sim, que o decore luxo, porém, dependendo do trabalho, se você precisar utilizar, você vai ver se você vai gastar um decore luxo, dá para fazer o seu jogo? Vamos supor, eu nem sei quanto está custando, gente, eu vou colocar R$25, tá? Eu sei que tem regiões que está, acho que é R$22, R$23, eu vou colocar como se o decore luxo fosse R$23, vai, R$23. E o franjas está R$17, a gente encontra por R$16 e pouco, mas também encontra por R$19 e por R$20. Então, o que você precisa se você comprar um que é mais caro, que é o decore luxo, e pagar R$25, vai, vamos jogar R$25, você pagar R$25 no decore luxo e R$19 no franjas, lá na FFA está mais barato, tá, gente? Só uma suposição aqui para vocês, tá? Mas com aquele que eu paguei mais caro, eu consegui com um fazer um jogo inteiro, e com aquele que foi mais barato, eu vou precisar comprar dois, vai sobrar, vai sobrar, dá para fazer outra coisa, dá para fazer outra coisa, mas a princípio você gastou para fazer um jogo que era o que você ia fazer na pronta entrega ou o seu pedido. Então, às vezes compensa você pagar um pouquinho mais para ter certeza que aquele material vai dar do que comprar o outro, entendeu? Então, estou trabalhando com franjas, como eu falei, que o meu estoque está muito grande, até eu acabar com esse estoque vai demorar muito, e aí quando eu precisar comprar novamente, aí eu decido qual material eu vou estar usando. Gente, esse soltou bem mais, olha só. Aí eu decido aí com qual material eu estarei trabalhando, tá? Se vai ser como decora e luxo nesses jogos, ou se vai ser realmente aí como franjas. E agora, até que eu converso com vocês, eu vou pentear só o preto aqui, tá? Outra questão também, gente, é o valor que eu passei até, não lembro em que vídeo que eu passei referente ao valor. Falar, ai, trabalhei com decora e luxo, então tem que custar tanto, trabalhei com franjas, tem que custar tanto. Gente, o decora e luxo, em relação ao franjas, ele é um fio da círculo, então só aí ele já tem um nome a mais que o franjas de várias outras marcas, ele é um da círculo, né? Então, só aí no nome dele, na marca dele, ele já torna-se um barbante mais uau, é da círculo, né? Seria meio assim, é um pouquinho mais caro, é um pouquinho mais caro, tem brilho? Tem brilho, mas os outros também tem muito brilho, porém, ele é um fio mais sensível, gente, vai acabar a força, mole, ele é um fio mais maleável, né? Mais fino, mais fino assim, ele não daria o peso, por exemplo, desse que tá grosso. Então, ele é um fio assim, tem brilho também, mas os outros também tem, porém, ele é um fio mais comprido, os outros são mais curtinhos, é a diferença que eu vejo aqui, que o outro é mais comprido, esse é mais fino, porém, em questão de valor, o franjas não é tão baratinho assim, não, pra gente desvalorizar a nossa peça, cobrando muito barato, porque utilizou franjas, na Ananina. Pode sim cobrar um pouco mais barato, porque o decore luxo, é o decore luxo da Círculo, porém, ele, em vista dos outros, ele não é tão baratinho assim, não, como eu mencionei que, talvez vai precisar comprar dois franjas, pra fazer o seu jogo, e aí, com certeza, ele acabaria ficando mais caro, na verdade. Gente, o vídeo de hoje foi esse, eu só vou passar o celular aqui, mais de pertinho, pra vocês verem a diferença, o preto não saiu muito, realmente, o que soltou mais, foi aquele lá. E só pra encerrar aqui, eu coloquei os que eu penteei, e os que eu não penteei, pra vocês verem a diferença, mas, eu acho que o que menos deu pra ver aqui, é o pink, de repente, não sei, mas conta aí pra mim, você que ficou aqui, nesse momento, qual desses vocês estão ansiosos, pra ver o resultado, o café com leite, o preto, qual cor será que eu vou colocar aqui, ou o pink, tá, vou amar ver aí, os seus comentários, e gente, olha o que eu falei sobre esticar, olha aqui, só de pentear ele, ele já, querendo ou não, ele cresce um pouco, ó, ó o preto lá em cima, olha aqui, então, eu acho que eu vou fazer isso nos jogos, com certeza, olha só, olha aqui embaixo, cresceu um pouquinho sim, tá vendo, então, ou seja, a gente penteando aí, antes de colocar os pontos, acaba, eu ia falar deformando, não, acaba dando forma, melhor aí, na sua peça, nos seus tapetes, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu já vou passar aqui de pertinho, pra vocês verem a diferença, eu queria realmente, deixar as dicas aí, do que? Que eu posso vir em um vídeo, eu ou qualquer outro artesã, falar, ó, um cone de franjas, dá pra fazer esse jogo, vou precisar de dois, mas, realmente, é dependendo da espessura que tá no cone, a gente nunca sabe, fato é, é meio arriscado a comprar apenas um cone, contando que aquele lá vai dar pra fazer o seu jogo inteiro, e, de repente, não dá, e não tem outro lote, então, que a gente fique aí um pouco mais esperto, na hora que a gente for fazer, e ver ali, que de repente, pode ser que não dê, mas também expliquei um pouquinho, pra você que pulou, porque o motivo, que eu escolhi o Beatriz, e não um rádio lá, né, referente ao valor de venda, referente aos valores aí, do decore luxo, referente a valorizar ou não, saindo da círculo ou não, então, volta o vídeo aí, que tá bem legal, e, gente, ó, esse eu acho que é o que menos dá pra ver, esse tá penteado, esse não tá, olha só, gente, esse realmente foi o mais grosso, e o, sei lá, gente, esse daqui tá bem, é, baixinho ainda, porque eu não penteei, mas esse daqui, pelo tamanho, né, você já vê o resultado, esse preto, gente, olha que lindo, dá pra ver, olha só, esse dá pra ver certinho, onde foi penteado, olha que lindo, tô querendo colocar uma combinação aqui, que não é cinza, se ele tivesse dado, gente, eu ia falar a verdade, se tivesse dado aí, pra fazer, é, com um cone só, eu ia colocar um no cinza, e o outro na outra cor, que eu já vou mostrar pra vocês, em breve, e esse daqui, gente, ó, olha que lindo, ele tá penteadinho, e esse daqui, a gente passa a mão, ó, olha a diferença da gente, estar penteando ou não, o nosso trabalho, gente, é isso, o vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração, que vocês tenham gostado, ah, quem ficou aqui no final, tem surpresinha, eu vou deixar um spoiler aí, pra vocês, que ficaram até aqui, da minhas mesas, viram aí, então de vez em quando, tem um spoiler aí, no vídeo da Erika, gente, tem uma semana aí, muito abençoada, produtiva, e não esqueçam, bora lá fazer, o desafio da hashtag, crochê do bem, até quarta-feira, tá, o vídeo aula dessa semana, é o tapete, ariclênia, da rosa de sarão, por ariclênia, que é um tapete retangular, e eu fiz o meu luxuoso aí, com o peludinho também, perdeu o vídeo, procura aqui no canal, ou então coloca, hashtag, crochê do bem, que vai aparecer, vários vídeos maravilhosos, incluindo aí, a nossa playlist, todo mundo que tá fazendo o vídeo, tô colocando lá, tá, mais tarde eu vou dar uma atualizada, eu creio que eu vou colocar aí, a lista em ordem, fiquem todos com Deus, um grande beijo, e até o vídeo de amanhã, tchau!